Bem na hora que eu terminei meu kiwi, chegou a balsa. Ainda bem, vai dar tempo de pegar essa aí mesmo. Olha o cachorro lá, parece que está esperando. Você viu? Olha ali na passarela, os cachorros esperando. A hora que as pessoas forem, ele vai, quer ver? Caramba, uma balsa só para nós, pessoal. E não pagamos nada. Porque aqui só paga os carros, hein? Caminhando não paga nada. Vamos ver se vai deixar uma bota lá. É, lá se foi, Cananeia. Vou para trás. Nem golfinho a gente viu, hein? Acho que não viu, eles não ficam por aqui, não. Pessoal, primeira vez que eu vejo a balsa aqui sem nenhum carro. Só está eu, a Nilda e o pessoal aqui. Já pensou? O Edinha? O Edinha? O Edinha? O Edinha? O Edinha? Vamos lá. Até para fazer uma festa aqui, viu? Pessoal, eu ia almoçar aqui, mas agora já são quatro e meia. E eu acabei comendo esse monte de porcaria e perdi a fome. Então a gente vai aproveitar enquanto tem um solzinho e o vento ainda não se intensificou e nem está caindo chuva. Parti. Parti para casa. Daqui a pouco a gente não sabe se vai estar assim ainda, né? A previsão é chuva forte. A previsão é chuva bem forte. Já era para estar chovendo, se fosse analisar pelas previsões. Agora é a partir das quatro, né? É mais de quatro horas. Então a gente vai ficar esperando a chuva. O marido da Lipa já saiu com nada? Agora complicou, né? Vamos ter que laver. Pessoal, está vendo aquele ônibus lá? É um conhecido meu. Ele era da escola. Ele parou aqui e falou para mim que o carro não está passando na praia. Porque a maré subiu para caramba. Só que não sabe se a gente consegue passar de moto. Porque o trecho inicial, ele é bem estreito. Então a gente vai pegar a moto e vamos lá na praia para ver se a gente consegue passar esse trecho inicial. Para poder seguir caminho até ele a comprida. Se a gente não conseguir passar, aí a gente vai ter que aguardar até as seis horas para que a maré, ela consiga abaixar um pouquinho. E a gente possa ter o trecho para passar. Vamos lá ver então. É, dá para ir por Pariquera Sul, né? Mas aí o caminho é duas vezes mais, mais que duas vezes, né? Sério que é tudo isso? Ah, sim. Dá quase 100km, mãe. Pessoal, a gente tem outra opção. Se caso tiver a maré cheia, mas acho que não compensa. A gente pode retornar pela balsa de moto. E aí a gente vai pela rodovia até Pariquera. De Pariquera a gente retorna para a Ilha Cumprida. Então, como eu falei, estava falando aqui com a minha esposa. Como eu estava falando com a minha esposa, é um percurso bem grandinho. Mais que o dobro do que ir pela praia. Mas, se não tiver outro jeito, a gente vai ter que ir pelas fotos. Tudo bem. É, pessoal. Olha só o trecho. Não acredito que tem aqui para passar essa piada. Deve estar passando por cima dela. Está somente por cima dela. Agora eu não sei se... Não sei se eu vou ou não vou, se eu espero mais uma meia hora. Vamos ver. Vou dar uma olhada mais para cá. Talvez aqui na frente não esteja tão difícil assim. Vamos esperar uns 15 minutos para se não baixar e a gente vai arriscar. Caramba, ficamos presos aqui, hein? Coisa. Para piorar, olha a chuva de caminho lá. Espero que passe direto, a gente não vai tomar um banho. É, presos com a maré alta. E agora? Pessoal, acho que eu vou arriscar. Pessoal, nós estamos arriscando. Já passamos um trecho bom, hein? Já está melhorando. Mas ali nós quase passamos dentro da água. Carro maluco, olha. Já perdi um carro aqui e tem cara que não aprende, olha. Arrisca demais. Como vocês estão vendo, ele já está largando aqui, pessoal. Acho que mais a frente ali vai ficar tranquilo. Passou um carro por nós que eu achei que ele não ia passar, não. Passou dentro da água, hein? Agora está dando certo. Vamos ver. Já quase caí umas duas vezes. Parece que a areia não está fofa, mas está. Nós estamos andando bem devagarzinho para ter mais segurança. Chegando em casa, vamos jogar essa moto lá na água. Pegar a mangueira e lavar ela, senão... Pessoal, fiquei um trecho sem filmar aqui, um trecho grande. Porque a moto ficava dançando aqui, olha. Terrível, hein? Mas não conseguia filmar. Passamos por um riozinho ali que foi até a metade de água na moto. Ali do lado esquerdo, olha. Pelo visto, tem como passar ali do lado esquerdo. Só que ali é pura areia. E a areia eu acho que é pior do que a água do mar. Ela entra na engrenagem, acaba piorando mais ainda. Eu prefiro passar nessa areia aqui mais fofa. Mesmo a moto dançando, olha. Tem que segurar a termo, senão você cai. A gente entra na frente, claro que é bem assim. Já que o mar tá muito alto assim, a gente vai ir pela rua, pessoal. Chegando em Pedrinhas, a gente não vai pela praia não, porque tá muito alto. Toda essa parte escura aí, olha, era onde a água tava. Ela já baixou bastante, não daria nem bem de passar. Agora é as duras do Jerubaú, olha. Aí a gente já consegue chegar na entrada com Pedrinhas. Aí fica bem mais tranquilo pra gente ir embora. E aí Pessoal, imagina se eu passar aqui no seletivo, de Cananeia. Tem que fazer isso todo dia, hein, pra vir trabalhar. Não quero não, não quero não! A minha vida vai ser uma verdadeira aventura, hein. O que vocês acham? Meu Deus! Bom demais, né? Agora nós vamos pegar aqui a estrada. Deixamos pra trás a praia, né, porque não tem condição de andar ali. Tá muito ruim. Reto aqui a gente vai pra Pedrinhas. A direita a gente já vai pra Ilha Cumprida. Vamos nessa então. Tá querendo anoitecer, hein. Quando estiver escurecendo totalmente, a gente tá achando em casa. Pessoal, tá pior andar aqui do que lá na areia, viu. Meu Deus do céu! Chegamos, pessoal. Deu uma paradinha aqui no mercado pra comprar fome, fígado, pra gente chantar. Maravilha! Deu de sacar Música 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 Legenda Adriana Zanotto